E aí, você já sabe o que vai fazer no fim de semana? A gente tem agenda cultural agora pra te dar uma mãozinha e você decidiu o que vai fazer. O fim de semana promete ser bonito, hein? De tempo bom. Sextou, Projota é a atração principal da Solte. Compositor nato, o paulista começou a ganhar notoriedade nas batalhas de MCs. E hoje tem prêmios e uma carreira consolidada no Brasil. Entre os seus sucessos estão Ela Só Quer Paz e Linda. A casa abre às 11 horas da noite. E os sócios do Clube ND têm 20% de desconto. Fim de semana tem comida, bebida e música boa em São José. É a Beer Week que promete ser o maior festival de cerveja artesanal da Grande Florianópolis. Vão ser 13 cervejarias, todas com produção na região metropolitana. Além disso, o Daz Aranha promete agitar o público no domingo. A Beer Week vai ser agora, no próximo sábado e domingo, às 11 da manhã, até às 10 horas da noite. A entrada é de graça. Sabadão tem samba pop Brasil e som pesadão de Isa e o samba do Diogo Nogueira, desembarcando em Floripa. Os dois sobem no palco, no P12, para cantarem seus maiores sucessos. Os shows começam a partir das 2 horas da tarde. E sócios do Clube ND têm 20% de desconto. Ferrugem volta a Florianópolis para o lançamento do seu segundo DVD, Chão de Estrelas. O show, que acontece sábado, a partir das 9 horas da noite, na Stage Music Park, vai contar com sucessos Pirata e Tesouro. O meu coração tem medo, sinto sua falta. E muito mais, além das novidades no lançamento que promete parar a Ilha da Magia. Sócios do Clube ND têm 30% de desconto. E para fechar o final de semana, no domingo, tem Dona Bilica e o Boi de Mamão em Pantoches, com companhia Pé de Vento. Esse é um espetáculo baseado em histórias e tradição oral presentes no litoral catarinense, manifestações folclóricas e cantigas antigas. O espetáculo começa às 11h30 da manhã e é gratuito.